Planejamos as coisas na vida, mas quem somos nós diante de Deus? Onde Ele é quem dirige o nosso espaço, não é mesmo? E coube a Ele que nossas vidas se encontrassem. E que bom que isso aconteceu. Porque só veio acrescentar em minha vida. Com seu jeito de ser, seu lindo sorriso, suas manias, Deus tem mostrado o quanto sempre é bom pra mim. E vi que sempre Ele pode nos surpreender. Criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. A palavra do nosso Deus diz que o que acha uma esposa acha o bem. E alcançou a benevolência do Senhor. Sei que não a achei, e sim Deus me deu uma esposa. E agradeço a Ele por ser tão bom comigo, tão bom com nós. Te amo e sempre vou te amar. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser. Pois foi do agrado de Deus, que em tudo Ele tem a supremacia. Eu, Joyce, escolho te amar todos os dias da minha vida Diante de Deus, com Ele e através dEle. Com tal zelo, sempre e tanto que nós, somados a Ele, transborde. Já não há mais nada Que a Ele não pertença Em tudo existe graça Cantemos sim Com autoridade a mim conferida pela República Federativa do Brasil Eu declaro vocês casados, marido e mulher Deus abençoe a união de vocês Vamos dar uma salva de palmas Obrigada Aplausos 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 Amém.